Boa Música De pessoas que gostam de música De arte, de poesia Isso é muito bom, forte abraço Alô amigos, aqui é Beto Gonzalez Cantor, instrumentista Compositor, psicólogo também Me apresento como PM Psicólogo e músico Estou falando desde Brasília Para levar essa presença Para vocês em Recife No Encontro Espaço Boa Música Através do amigo Laurentino Quero estender um abraço a todos vocês Simpatizantes, amigos, poetas Músicos E todo ser humano que faz contato Com essas vibrações positivas Que estão dentro de nós Esses caminhos pouco frequentados Às vezes, ter conversado com o Laurentino E a gente troca ideias Como se fôssemos irmãos de alma E de arte nessa frequência E sei que com vocês também vou ter o mesmo contato Então só para deixar um abraço Um abraço poético musical E vou apresentar aqui uma musiquinha Chamada Vereda do Interior Um pedacinho É parceria minha com o grande irmão Poeta Brother José Edmar Vulgo Brother Mais ou menos assim Vereda do Interior Cante só pra mim Ó pássaro encantado Do bico cravejado De sementes de capim Tenho medo Que ninguém Encontre Meu coração Abraço especial Volta, vem, vem ficar comigo É tudo que eu preciso Pra sobreviver Volta, vem, vem ficar comigo É tudo que eu preciso Pra sobreviver Teu amor Olá minha gente Aqui quem fala é o cantor e compositor Djalma Siqueira Mandando um abraço Pro grupo da Boa Música Desejando um belo encontro De música E poesia Vamos embora Volta, vem, vem ficar comigo É tudo que eu preciso Pra sobreviver Teu amor Olá, eu sou a cantora Adriana Neves Da cidade de Sertânia Pernambuco E quero mandar um abraço enorme A todos vocês aí do grupo Espaço Boa Música Pra mim é uma honra fazer parte desse espaço Um cheiro enorme do meu amigo Laurentino, né? Estamos aqui com muita alegria Mandando essa música pra vocês Que vocês tenham uma boa confraternização Quem sabe um dia Quem sabe um dia nós estaremos todos reunidos Hoje que a noite está calma Quem minha alma esperava fundir Aparecesse afinal Torturando este alguém que te anora Volta 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 Prova-se a orquestra com passarinhos Nos galhos de um coqueiro A cachoeira passando O verso tomando acento Na poesia não acendo E o outro ou indo acendo Para as lágrimas caracóis E a terra se vendo lua Perdeu a tarde pra lua E meu rio se foi E cantando E cantando E cantando E cantando E cantando A música é a ruta Se São Paulo é a garoa A Bahia é o Bahia No seu campo é de Beira-boa O espinho nasce linda, protege na corda, não fuga a toa Lua, rostela e cantada, gira de terra molhada A chacada, a chacada, a chacada Sendo de caída linda, se não pau é da caroa A barilha é do barilho, no seu mundo que soa O espinho nasce linda, protege na corda, não fuga a toa Lua, rostela e cantada, gira de terra molhada A chacada, a chacada, a chacada Queridos amigos e amigas do Espaço Boa Música Recebam deste membro ausente um fraterno abraço E em nome do senhor poeta, amigo Laurentino Que também é administrador desse grupo Criador também deste grupo Eu venho aqui fazer a minha pequena participação Dizendo um pouco do que sinto Expressando em poesia Escrevi o pequeno decarcilo que diz o seguinte Neste grupo em que estamos Nem só de música se entende E nele se compreende o que mais admiramos Amigos que nós amamos Partilhando da cultura Nesta terra em que a bravura do homem É a sua voz A boa música é pra nós Remédio pra toda cura Um abraço a todos E um dia, se Deus quiser Eu participo de um encontro De um encontrão entre amigos E que eu tanto admiro Quem acha Vive se perdendo Por isso agora eu vou Me defendendo Da dor Tão cruel De uma saudade Que por infelicidade Meu pobre peito Invade Aí galerinha Do grupo Espaço Boa Música Um grande abraço Do Dadaque Chabeira Pra cada um de vocês aí Desejo a todos um ótimo encontro Tudo de bom Muita música Muito papo bom Muita diversão Muita confraternização Pra todos vocês Tá bom? Tudo de bom Grande abraço Boa tarde Meu amigo Laurentino Boa tarde a todo o Espaço Boa Música É O prazer imenso Estar aqui Falando pra vocês Dessa festa maravilhosa Que eu tenho muita vontade Um dia ainda De poder participar com vocês Mas eu sou muito aterefado Aqui no meu interior Trabalho na saúde Vacinando gato Cachorro Papagaio Periquito E como o poeta Nosso aqui diz Luiz Carlos Pinheiro Já que as léguas do destino Não são tão grandes Faz proezo os pensamentos Pra essas léguas se encontrar Me diz Se a saudade não doesse tanto assim Se a solidão aliviasse o sofrimento meu Se o reencontro não trouxesse a dor do fim Se eu pudesse esquecer quem já me esqueceu Se o novo amor aparecesse de repente Quem sabe a gente se encontrasse e eu não sofresse mais Se eu de você não me sentisse tão carente Eu poderia até dizer que já vivi em paz A todos bom dia, bom dia ou boa tarde A todos do Espaço Boa Música A amizade sincera É um santo remédio É um abrigo seguro É natural da amizade Um abraço, um aperto de mão Um sorriso Por isso se for preciso Conte comigo Amigo disponha Lembre-se sempre que mesmo modesta Minha casa será sempre sua Um abraço a todos Tô aqui em São Paulo E queria muito estar nesse encontro aí com vocês Tenho certeza que vai ser muito bom Muita música Muita conversa boa E aquela cerveja gelada Um abraço pra todos aí Abraço, Faderlei, Laurentino, Cirilo César, se estiver aí E todos do grupo Fiquem com Deus A Priginho, fica com Deus Abração grande Beleza galera Eu sou o Ricardo Bondinha Aqui direto da ilha Ilha do Amor, São Luís, Maranhão Mandando um abraço pra galera Do Espaço Boa Música Valeu, Laurentino Um abraço Olha aqui em Macapá Calabão de Macapá Participando aqui Hoje Aniversário de Macapá Uma homenagem aí A todas as pessoas que fazem O grupo Boa música Bora Olha aí Aqui em Macapá Assim como em Alhambra Muito bonito E aqui em Macapá Não se diz É aqui que eu moro E sim É aqui que eu vejo Parabéns a todos Que fazem parte Do grupo Boa Música